Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de AutoCAD 2016 e o tópico para a lição de hoje vão ser formas múltiplas num único bloco. Então eu fiz aqui uma pequena preparação, antes criei aqui algumas geometrias que vão servir de exemplo à nossa lição, isto porque também, obviamente, dependendo das circunstâncias, podemos necessitar de um bloco que mostre formas completamente diferentes, mas dentro do mesmo bloco. Através do uso destes blocos dinâmicos, podemos esconder ou mostrar elementos num bloco pela seleção de um estado de visibilidade a partir de uma lista. Este exemplo que eu criei, portanto, permite-nos ver, podemos ter, por exemplo, três tamanhos ou três formas completamente diferentes e podemos escolher qual a forma que pretendemos ver no nosso bloco. Portanto, normalmente, não quer dizer que seja inteiramente verdade, mas normalmente estas formas poderiam estar sobrepostas. Portanto, eu separei-as para que fosse mais fácil visualizar o efeito que estas listas têm. Então, esta coisa começa-se, como outras que já vimos, através da criação de um bloco normalíssimo. Portanto, vamos criar um bloco. Eu vou-lhe chamar o que tenho chamado até agora, CADsoft. Pode-lhe chamar outra coisa qualquer. Vou selecionar os objetos, vou selecioná-los todos. Vou fazer OK e tenho que dar um ponto de inserção que pode ser alguns, não é importante. Agora, depois do bloco normal criado, vou ao meu editor de blocos, como também já fizemos por outras coisas, e vou editar o meu bloco. O primeiro passo é vir aqui a esta janela que temos aqui deste lado. Vamos aqui à tabulação Parameter Sets e vou escolher aqui uma coisa que diz Visibility Set. E o Visibility Set vai-me fazer escolher um ponto que vai ser o meu ponto que vai ativar as listas de visibilidade. Pode ser alguns. Portanto, eu vou clicar aqui alguns, não é muito importante. E cá está. Agora, aqui na minha barra, tenho aqui um grupo que se chama Visibility, e tenho aqui Visibility States. Portanto, isto tem um nome por defeito, Visibility State 0. Eu vou, posso renomear isto e posso lhe dar outro nome qualquer. E vou criar um novo estado. Novo, vou-lhe chamar, como vou criar três estados diferentes, vou-lhe simplesmente chamar 1, 2, 3, poderei chamar outra coisa qualquer. Portanto, 1. E depois, para cada um destes estados, posso criar, ou posso escolher uma opção que é esconder tudo o resto, ou mostrar, ou deixar em aberto, portanto, há aqui várias situações. Eu vou escolher a primeira opção, para ser mais evidente, em que, quando tiver um dos estados à mostra, portanto, tudo o resto estará escondido. Portanto, nome 1, ok? Confirmar. E agora, vou através aqui destas três opções. Aqui a opção do meio permite-me dizer o que quer mostrar. Portanto, vou escolher os objetos que eu quero mostrar. Confirmo. E vou dizer que quero mostrar estes objetos no meu estado de visibilidade corrente. Portanto, corrente, corrente, cá está. Agora, fazer a mesma coisa para outros dois estados de visibilidade um bocadinho mais depressa. Portanto, visibilize-se. Novo, o número 2, ok, ok, vou escolher os meus objetos e corrente. E, finalmente, o número 3, ok, ok, escolher os meus objetos e corrente. Com isto feito, pronto, posso aqui, obviamente, verificar o que está aqui, certo? Posso fazer Close, guardar as alterações para o meu bloco. E, pronto, estou em condições de fazer a inserção do meu bloco. Vou fazer Insert, escolho o bloco, insiro. E, mais uma vez, depois de estar inserido, faço a edição com os grips. Cá está a minha setinha. E, agora, simplesmente escolho entre um destes estados. E, à vez, é mostrado apenas o grupo de entidades que eu escolhi pela lista que estava definida. E... E.. E... E... Obrigado.